Acompanhe agora a variação na ocupação de leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, segunda, terça e quarta esteve em 93, quinta 91, sexta 92, sábado 91, hoje 97%. Em Franca, na última segunda, índice em 92, terça 93, quarta também 93, quinta 95, sexta 96, sábado 95, hoje os dados ainda não foram contabilizados. Em São Carlos, entre segunda e sexta, o percentual esteve em 87%, hoje 90. Em Araraquara, segunda da semana passada, esteve em 93, terça 95, quarta 94, quinta, sexta e sábado 93, hoje 96%. Amém.